Fala pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Michael e hoje nós vamos falar sobre campanhas de SMS para vendas de empréstimo consignado. Pra isso, nós separamos 4 super dicas pra você arrebentar nesses envios. Vamos lá? No ano passado, nós tivemos um aumento de 17% no número de aposentados e pensionistas, batendo pela primeira vez o número de 30 milhões de pessoas. Bom, eu não preciso nem falar que esse mercado é superaquecido, mas o que pode acontecer é que muitas pessoas pensam que ferramentas tecnológicas, estratégias tecnológicas não funcionam pra esse público, mas isso não é verdade. Pesquisas apontaram que os idosos foi o grupo de pessoas que percentualmente mais cresceram no uso da web. Isso significa que esse público tá muito mais tech, tornando ações como essas muito mais efetivas. Bom, já que o comportamento mudou, nada melhor do que a gente utilizar ferramentas de comunicação que realmente falem com esses públicos. Pra isso, a gente separou um conteúdo incrível pra vocês. É só clicar no link aqui em cima ou na descrição abaixo. Mas antes, se inscreva no nosso canal e não deixe de assinar o sininho aqui, ó. Assina ele lá, cara. Deixa com o seu nome. E a dica 1 é, se é presente, chama o cliente pelo nome. Diariamente, nós recebemos vários SMSs. E é muito comum essas mensagens chegarem pra nós sem nenhum tipo de apresentação. Ou seja, a empresa não se apresenta e também não chama o cliente pelo nome. Mensagens como essas não fazem com que o cliente se sinta interessado pelo conteúdo. Por isso é muito importante, ao mandarmos uma mensagem de SMS, chamar o cliente pelo nome. Quantas mensagens nós não recebemos por dia com o nome de outras pessoas? Isso não é legal. Dica 2. Mapeie seu público. Mais importante do que saber o que falar, é saber com quem falar. Por isso, nesse momento, ter uma base de contatos atualizada e consistente ajuda muito na criação de um SMS. É muito importante que essa base tenha uma manutenção periódica, porque diariamente entram novos aposentados e pensionistas pra esse grupo de pessoas. Dica 3. Fale a língua do seu cliente. É muito comum, ao criarmos algum tipo de comunicação, usarmos linguagens que sejam comuns com o nosso dia a dia. Mas quando a gente fala de um público tão específico como esse, nós precisamos adequar o tom de voz para o tipo de comunicação que eles estão acostumados a consumir. No caso de idosos, é recomendável que você use caixa alta na palavra que você quer dar destaque, pra que aquele conteúdo chame a atenção do seu cliente. Às vezes é possível fazer campanhas também com particularidades desse grupo, ou seja, informações regionais, palavras que façam com que eles se conectem mais com aquele conteúdo. Bom, antes da gente ir pra última dica, eu gostaria de perguntar pra você, cara, se você tá gostando do conteúdo. Se não tiver, vá no feedback aí pra nós. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir a página, compartilhar com seus amigos e ativar o sininho pra que todas as vezes que a gente subir algum conteúdo, você seja notificado. E agora a gente vai pra última dica. E a quarta e última dica é, tenha uma chamada pra ação. Assim como em qualquer campanha de comunicação, no SMS nós precisamos ter um CTA também. Os CTA são links curtos que fazem com que o cliente vá pra algum lugar, ou seja, nós mostramos pra esse cliente qual é o próximo passo. Pode ser uma landing page, pode ser uma simples resposta, do tipo, você quer receber mais conteúdos como esse? Responda esse SMS com sim. Então se você trabalha com crédito consignado, deixa aqui embaixo suas sugestões, seus feedbacks, suas dúvidas, porque quem sabe a gente não consegue falar sobre elas no nosso próximo encontro. Valeu, pessoal!